Salve, bom beijo do sabieiro Não venha me enganar com simpatia Romantiza meu sofrimento Enquanto a casa greve e silencia São meus irmãos que estão morrendo Liberto, mas condenado a pena eterna Cidadania subalterna Salve, vizinhos, grilhões Do ventre, do ventre Que nunca foi livre a se usá-la O samba é lugar de fala Identidade do povo preto Cansei de ser rei por um dia Que a minha cor pela folia Quem despreza o ano inteiro Romantiza meu sofrimento 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 Famous deultade E crueldade, a rei jogue pedras dos casuais Irmandade, porque o axé ofende e se prega a paz Mas quando um de nós se levanta, com todos a nossa história Representa a djalma comanda, o povo adora Será que a igualdade te convém não ser melhor e nem pior do que ninguém? Já ganhei o meu salteiro, é resistência do canse, é morganciar A academia na venida é manifesto, logo dentro da ferida que eu uso a média de protesto Já ganhei o meu salteiro, é resistência do canse, é morganciar E como diz o velho ditado, nossa raiz de fato, nasce em qualquer lugar Não venha me enganar com simpatia, vou matizar meu sofrimento Enquanto a casa grande silencia, são meus irmãos que estão Governo, liberto, mas coordenado a pena eterna Se cada linha subalterna O que são indesivíduos os canhões do ventre Que nunca foi livre a senzala O samba é lugar de fala Identidade do povo preto Salve o povo preto Cansei de ser rei por um dia É minha força masculinha E desprezo o ano inteiro Magúcimo cacha boé no quilombo do salqueiro Magúcimo cacha boé no quilombo do salqueiro Crueldade, crueldade, a gente joga de pedra dos casuais Irmandade, porque você ofende e se prega mais Mas quando de nós se levanta, nos poucos a nossa história Representa a Djalma comandas Agora, você vai me encontrar de te convém Não ser melhor e nem pior do que ele quer Alegria, alegria, amor Já gaseei no meu salqueiro É a resistência do caselo, o caselo Academia, na avenida, manifesto Baco o dedo na ferida, que outro samba é de protesto Já gaseei no meu salqueiro Eu também É a resistência do caselo, o caselo E como diz, o velho ditado Nossa raiz de fago nasce em qualquer lugar Nossa raiz de fago nasce em qualquer lugar Nossa raiz nasce em qualquer lugar, salqueiro É tudo nosso! Nossa raiz de fago